Eu só tenho uma certeza, que não vai mudar jamais Com minha palavra, eu nunca volto atrás Guia, player taus, mais uma vez É, nunca duvide de ninguém Ouve ae, nunca subestime alguém Não, procure não julgar Você não sabe até onde esse alguém pode chegar Não, subestime, me ouça, me volto a falar Quem você julga hoje um dia pode impressionar Quantas vezes, por muitos fui julgado Ouvindo que sou fraco, sempre fui subestimado Desacreditado num caminho solitário O menino sonhador, veja, hoje é respeitado Olha bem, olha bem, eu sei porque lutei Mas além do que imagina, é o lugar onde cheguei Fiz do meu jeito, em mim acreditei Mas... Riddly meu caroto vai além buscando aventuras e pokémon também atrasado de início fica sem pokémon mas essa é meu raro com a força de um trocão mas não foi assim não faço peka chua era deimboço mas se sintom mudou quando um salvou o outro muito da hora se tornaram impossível de separar um laço duradouro que nunca vai se quebrar é de uma amizade de longa data, adora é só um conto que carrega em suas almas Dificuldades, teremos que sofrer Mas se trabalharmos antes, certeza vamos vencer Junto com meus amigos, eu procuro ir além Oh, you can't hear me cry Sing my dreams all day From where you're standing On your own It's so quiet here And nothing's so cold This house no longer Feels like home Sabe, já tem um tempo que eu queria te falar Que eu não aguento mais ter que te ver chorar Você sempre me animava quando falava disso Mas agora tu parece que foi vencido Parece ter desistido com olhares vagos E a mente distante parece fugir dos papéis Que eu não aguento mais beber e nem fumar Que eu não aguento mais beber e nem fumar Eu gosto de você fazer o que? Oh pai, te amo Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? Oh pai, te amo 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.